Música Pessoal, estou aqui com a Amanda na Prefeitura de Hortolândia para conhecer uma iniciativa aí que é o Mapser, que é um aplicativo que coloca um carro para rodar a cidade inteira, utiliza câmeras com inteligência artificial para detectar os principais problemas, principalmente de isoladoria da cidade e para as secretarias se resolverem. A gente veio aqui conhecer esse projeto e vamos ver o que a gente descobre aí, né Amanda? A gente veio conhecer essa iniciativa para que a gente consiga levar a ir para São Paulo e para outras cidades também. Música Um dos grandes desafios de qualquer cidade é mapear o problema. A gente sabe que tem bastante, os vereadores, a população demanda, a gente não sabe quanto e nem onde. E foi isso que a ferramenta nos ajudou a identificar. O carro é um carro tipo o Google Earth, ele é um carro com câmeras em volta. Ele anda todas as ruas da cidade de Hortolândia em um mês. Então uma vez por mês ele passa em todas as ruas da cidade. Então assim, buraco na rua, rachadura, pintura de solo apagada, propaganda irregular, lixo na rua, mato, entulho, caçamba em lugar irregular. Então são 48 ocorrências que ele mapeia. E elas são demandadas por secretaria. Então você fala, buraco, ele manda para a Secretaria de Serviços Urbanos. Placas para mobilidade, pintura de solo, mobilidade. Com essas ordens de serviço em mão, você pode separar elas por bairro, por região, por rua. E aí com isso e com a gestão, o que a gente conseguiu? Aquilo ali, de 12 mil buracos quando iniciou o carro, a gente baixou hoje para 652. E é o que ela falou, se olhar hoje, 400. Rachaduras também era um grande problema, porque a rachadura de hoje é o buraco de amanhã. Ela começa aqui, o buraco. Então a secretaria também conseguiu trabalhar na rachadura da cidade. Então a gente começou a prevenir buracos. Então antes a gente só tampava, agora a gente está conseguindo prevenir também. E aí o veículo tem nos ajudado a identificar os pontos de iluminação que estão ficando acesos durante o dia. Você tem uma cidade 100% iluminada por LED, fazendo problema de eficiência energética. com tecnologia de inteligência artificial, monitorando os problemas. Com a ferramenta, a gente gasta apenas 12% do orçamento que seria necessário para contratar gente com um equipamento para ir para a rua fazer o mesmo serviço. Seria 80% mais caro fazer com pessoas do que com a tecnologia. Em São Paulo a gente já fez um cálculo, seria 47 carros full time e mais uns 10 de reserva ali para, caso algum estrague. O número bem ok, razoável. É, bem razoável. O cara passou e fotografou lá dois eventos, um de carro e um de tudo na calçada. Esse veículo irregular é por ele estar na calçada. É, você viu, a tecnologia identifica, né? Você viu que ela, ela mesmo escreve lá o que que é lá, o que que ele achou lá. Comércio irregular, material de construção na calçada, material de construção. É bom que o número é muito, infinitamente mais preciso do que o da ouvidoria, né? A população já sabe, já, mais ou menos, o que que é, ou não, fica curioso. É, 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 no começo tinha muita gente curiosa, agora já tem um ano aqui em Holandia. Fazer a pose? Alguém já fez pose? Todo mundo faz pose. Tem sinalização e pega, tem uma faixa de IP dessa que tá apagando, já entra com uma ocorrência. Uma placa que tá, sei lá, quebrada, amassada, entra com uma ocorrência. Um cruzamento que não tem sinalização, já entra com uma ocorrência. Porque a gente tem uma internet aqui, então essas fotos que vai tirando já vai direto. Já vai em tempo real. Em tempo real, pra prefeitura. Pessoal, eu tô aqui com a Amanda Vettorazzo e com o Paulo, da Mapser, pra conhecer esse aplicativo na prefeitura de Hortolândia. A gente foi muito bem recebido pelos secretários que estão executando já esse serviço. Cerca de um ano? Um ano e meio. Um ano e meio. Que é realmente inovador, utiliza o carro que tá aqui atrás da gente pra fazer imagens da cidade inteira, pra pegar os problemas de asfalto, de lixo, de zeladoria urbana de maneira geral, de sinalização, de trânsito. Então, faz um serviço bastante completo pra ajudar a prefeitura a ter ciência dos problemas da cidade. E só do fato da prefeitura saber desses problemas, já foi feita uma edificação nos contratos de tapa-buraco, de asfaltamento, de zeladoria urbana da cidade. Reduziu drasticamente o número de ocorrências. Ou seja, você não precisa mais do cidadão ir atrás de uma ouvidoria, ir atrás de um 5-6 pra reportar o problema. Você utiliza a inteligência artificial das câmeras pra detectar qual que é o problema. Você já tem a cidade inteira mapeada e com isso a prefeitura consegue solucionar esses problemas. E pelo que vocês mostraram lá, já teve uma redução bem drástica já do número de buracos, de problemas da cidade. Sim, aqui em Hortolândia a redução foi de 80% do número de buracos, numa questão de um ano e meio. Só fazendo as tratativas, melhorando a logística, a aplicação e a competência da prefeitura. Eles conseguem ter grandes resultados nas zeladorias, de estalização de trânsito, lixo, rachaduras de trânsito, mato alto. Então ele consegue reduzir, porque melhora a logística e a prestação de serviço, fica mais assertivo. A secretaria que é responsável pela manutenção daquele serviço público, já recebe imediatamente aquela notificação, aquela imagem, pra já resolver o problema. São até 48, né? Ele pega até 48 demandas. Sim, e conforme vai passando o tempo, a gente vai ensinando inteligência pra saber mais ocorrências ainda, conforme a prefeitura vem demandando pra gente. Parabéns, achei excelente, maravilhoso. Quero passar a defender o uso desse aplicativo e outras cidades, especialmente na cidade de São Paulo, que acho que tem muito a ganhar. Assim, não é um custo absurdo, pelo contrário, assim, pro orçamento da cidade é, assim, pouquíssimo e irrisório pra um resultado muito grande. Então eu quero te parabenizar, agradecer aí por apresentar o projeto aí pra gente e dizer o que a gente puder fazer pra ajudar e fortalecer isso. Acho que é um exemplo pra outras cidades pelo país e, pelo que você me contou, já tá rodando Goiânia, Aracaju, outras cidades já estão incorporando, né? Sim, tem mais de 20 cidades que já mudam a solução e, em nome da MAPS, eu quero agradecer ao deputado por conhecer a solução, ser um entusiasta aí da tecnologia. A gente tá com a MAPS disponível aí pra ajudar a administração pública brasileira. Maravilha, é um prazer que tem de melhor aí pra cidade de São Paulo. Essa é uma sala que faz uma homenagem aos seus pulmões. Nós estamos em espanhol, onde temos grandes feitos dos seus pulmões. E na lateral esquerda, a gente vê os feitos dos seus pulmões na área aeronáutica. E do lado de cá, os feitos dos seus pulmões conseguirem ganhar pra mim. Então, o primeiro prêmio foi quando ele procurou a reforma, em menos de 20 minutos, no período do Bolsonaro. E o segundo prêmio, o primeiro prêmio foi quando ele procurou a coisa que eles trouxeram. Aqui nós temos a galeria dos ex-comandantes. A nossa missão é manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, a qualquer hora e em qualquer lugar. Estamos preparados para atuar globalmente e trabalhamos em conjunto para fortalecer laços e compartilhar conhecimentos. Somos mais de 70 mil homens e mulheres servindo lado a lado, forjados para superar limites. Mas a nossa maior motivação não vem das máquinas que operamos, aeronaves que voamos ou das tecnologias que dominamos. Vem das missões que desempenhamos pela vida, pela dignidade, pela cidadania, por nossa gente. Hoje eu estou aqui com a Amanda Vettoraz, o coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, acompanhado do Coronel Tiago, que está nos apresentando aqui a base aérea de São Paulo e mostrando a importância que ela tem não só para o estado de São Paulo, mas para o país. Onde você tem não só as atividades militares, mas também um trabalho que eu não conhecia, de qualificação profissional, de inserção no mercado de trabalho também dos soldados, de ações sociais também para crianças, jovens, adolescentes em situação de vulnerabilidade, de combate às drogas. Então eu quero te agradecer, Coronel, parabenizar pelo trabalho, agradecer a recepção aqui na base e dizer que você pode contar comigo com apoio institucional para continuar conduzindo esse trabalho excelente que você vem fazendo aqui. Muito obrigado, deputado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor está nos dando para a gente apresentar o nosso trabalho, porque o nosso foco e o cumprimento da missão está sempre pronto para quando a sociedade brasileira precisar. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por essa oportunidade que a gente teve de apresentar a nossa base aérea. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. Então, vamos lá.